Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra gente falar de Alguém Tem Que Morrer, a nova minissérie espanhola da Netflix. Então se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve aí embaixo, seja muito bem-vindo à nossa família. Você pode também ser membro aqui no canal se você quer ajudar na produção de conteúdo a partir de R$3 por mês no botão Seja Membro ou no link da descrição, tá bom? Ah, e se você quiser também ver o conteúdo muito legal que eu faço lá no Instagram e também no Twitter, você pode me seguir aqui nas redes sociais, fechou? O início desse vídeo é sem spoilers, caso você ainda não tenha assistido a série e quer saber um pouquinho mais dela, quer saber o que eu achei da série. E quando eu entrar na zona de spoilers, onde eu vou falar revelações sobre o enredo e o final, eu vou avisar você, tá bom? A nova série espanhola da Netflix é composta de três episódios e é situada nos anos 50, onde o filho de uma família rica retorna do México e começa a causar um burburinho, que acaba evoluindo e se tornando meio que um escândalo por ser homossexual. No elenco nós temos a Esther Expósito, que é a nossa casa de elite, e o Alejandro Spitzer, que faz o clube, que faz Desejo Sombrio, vocês devem estar aí familiarizados com esses rostinhos. Eu confesso que eu me surpreendi quando me deparei com só três episódios. Pela duração, dava perfeitamente pra ser um filme longo, né, porque tem cerca de 50 minutos cada episódio, mas eu acredito que em formato de série, o tempo da série seja melhor. Assim, pro desenvolvimento da história, sabe? Se fosse um filme, talvez ficaria algumas barrigas e tudo mais. O Alejandro Spitzer, na pele do Gabino, traz um personagem pra gente cheio de dilemas. Inclusive, queria dar um shout-out aqui, porque o Charles dublou o Gabino na versão brasileira... Na versão brasileira! Na versão em português do Brasil. E ficou incrível, óbvio, como sempre. O Gabino tem uma mente muito mais aberta do que o resto da família, né? Ele passou muitos anos no México sendo criado pela família da mãe dele. E daí nós acompanhamos aí na série toda a trajetória do sofrimento dele sendo uma pessoa LGBT nos anos 50. É muito doido, porque a gente vai assistir a série acreditando muito mais ser uma história de mistério e com relação ao título, né, e tudo mais. Do que sim, está presente na trama, mas o principal assunto da trama é o preconceito. A temática LGBT, na época, não nos é contada só pelo protagonista, mas também por outro personagem que é um dos maiores disseminadores de ódio contra os gays, mas ele também é gay. Ele retrata uma situação que é relativamente comum, né, que é uma pessoa que não se aceita. E daí ele agride homossexuais por isso, porque ele odeia o que ele é. Enfim, isso tem toda uma questão psicológica por trás. Além de toda essa questão extremamente sensível envolvendo gays e tudo mais na série, a gente tem também preconceito contra mexicanos. Que é uma coisa que existe até hoje, né? A gente vê muitos portugueses, por exemplo, criticando brasileiros. Não digo todos, obviamente. Eu sei que tem muitas pessoas de Portugal que me assistem, então um beijo para pessoas de Portugal que são legais. Mas a gente sabe, né, que existem pessoas de fato que depreciam brasileiros, assim como tem espanhóis, que depreciam mexicanos. Enfim, isso é uma questão que é debatida em vários momentos na série, porque vários personagens têm relação com o México. E falam um pouco do que os europeus pensam sendo os latinos, né, pelo menos naquela época. Inclusive a Mina, né, que é uma personagem mexicana, que é a mãe do Gabino, ela vive um casamento bem deplorável na história. E isso é um grande retrato da época. Porque a mulher não tinha uma certa liberdade de escolha e a mulher se submetia a coisas muito ruins no casamento. A personagem da Esther é interessante, por mais que eu tenha achado ela, em essência, bem parecida com a Carla, assim. Porque é uma garota rica, que, ah, ela quer o boy, tipo, ela fica afim do cara e ela faz o que ela quiser para ficar com o cara. Mas é interessante porque naquela época era muito raro existir mulheres assim. Ela é uma personagem que se impõe muito e era muito raro que mulheres se impunham dessa forma. Então pra mim foi muito legal ver ela em cena com essa personagem que é forte, é independente, ela é bem autêntica e tudo mais. O drama do mistério, que envolve principalmente o título, né, de que alguém tem que morrer e a gente fica, meu Deus, será que alguém vai morrer mesmo? Quem que não vai morrer? O que que vai acontecer? Isso move a série de uma forma bem cadenciada, assim. A gente teme o tempo inteiro pela vida do protagonista. E conforme a trama se desenrola, a gente vê que mais e mais pessoas querem o mal dele. Tudo isso por causa da orientação sexual dele. Então nesse âmbito a série é bem pesada. A gente vê muitas agressões motivadas a ódio, a gente vê torturas e tudo mais. Então assim, a série retrata a realidade da época de uma forma gráfica, de uma forma pesada, e de uma forma que a gente não costuma ver nas séries, né, a gente não costuma ver séries de época com esse enfoque. Então eu achei a série bem interessante, ela é bem curta, eu gostei dela. Eu não achei super incrível, assim, não foi a série mais incrível que eu já vi, ou uma série que, sei lá, vai ser memorável na minha vida, mas eu achei a série bem interessante, gostei dela, achei ela bem produzida, os atores estão muito bem. O Alex Pitzer tá incrível no papel do protagonista. E é uma série, assim, que nos gera mais ódio do que prazer assistindo, porque a gente fica com muita rabia de toda situação, sabe? Mas é uma série bem feita, que tem uma trama bem interessante, parecia que eu tava lendo um livro de, sei lá, um escritor muito doido. E agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers, onde eu vou falar com revelações sobre enredo e também vou falar um pouco do final. Então se você ainda não assistiu a série, vai lá assistir e volta aqui, tá bom? Cara, uma coisa que eu achei muito interessante que a série abordou foi o fato do bailarino, que normalmente é o estereótipo do cara homossexual, tipo, pra grande massa, né? A gente sabe que não é assim, que funciona a coisa, mas tem esse estigma de que o bailarino é homossexual, tipo, na cabeça de quem tem mente fechada, né? E é muito doido que, na real, o bailarino se apaixona pela mãe do amigo dele, né? Tipo, ele é hétero e tudo mais. Então eu achei isso uma quebra, assim, de um padrão, de um paradigma, que, assim, quando a gente começa a ver, a gente já tem certeza que o casal é eles dois e tudo mais. Só que, na real, não é, sabe? O amigo dele é hétero e é isso aí. E ele não fica com a Caetana porque ele não tá interessado em jovens. Ele quer uma mulher mais velha que ele, né? E desde o começo que a gente viu ali a relação entre Alonso e Gabino, eu sabia que tinha alguma coisa, que eles tinham vivido alguma coisa. E o Alonso é um personagem muito complexo, né? Porque ele é muito machucado por dentro, porque ele não se aceita, ele não aceita quem ele é. E a gente vê ali naquela cena dele, logo bem no final, assim, dele com o Gabino dentro do carro, ele tenta se matar e tudo. Então, assim, ele tá meio que num limbo na vida dele. Ele não sabe como lidar com a sexualidade dele, com a vida dele. Ele não sabe como falar com as pessoas. Enfim, então, pra ele tá sendo muito complicado isso. Essa aceitação, pra ele, é muito difícil. E o Gabino, mesmo tendo apanhado pra caramba do Alonso e dos amigos dele, ele se dispôs a estar junto, a apoiar e a ajudar ele. O Gabino, sensacional. Bom, e eu não sei se teve alguém que não entendeu o final, né? Mas caso alguém não tenha entendido o final, a avó do Gabino matou o ex-marido dela, né? O marido dela, na época, no caso. Porque ela estava protegendo o filho dela, né? Ela até fala, né? Pra Mina, que a Mina não tem o culhão que ela teve de, tipo, matar o próprio marido pra proteger o filho. Bom, aquela avó do Gabino muito doida, né? Eu sabia que tinha alguma coisa envolvida no meio com ela. Cara, a sequência final de todas aquelas mortes, pra mim, nossa senhora. Eu fiquei bem impactada mesmo, assim, sabe? Não era o que eu esperava na série. E me surpreendeu. Então, eu fiquei feliz da série ser uma minissérie, de não ter uma sequência. Eu acho que contou bem a história que queria contar. E é isso aí. Achei uma produção bem interessante. Como eu falei, não é algo que, assim, ai, meu Deus, eu vou lembrar pro resto da minha vida. É uma série super incrível. Mas achei super bem feita. É, acho que vale a conferida. E é isso aí. E parando pra pensar agora, no fim das contas, sobrou a Caetana, né? O que que aconteceria entre Caetana e Gabino nessa altura do campeonato, meu pai amado. E, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. E até a próxima.